Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 31 de agosto, agora na Espanha, 21 horas e 37 minutos, no Brasil, 16h37 da tarde. Gente, a BTC está num marasmo absoluto, o mercado está absolutamente entediante. Basicamente, ela travou aqui no patamar da VWAP mensal. Não tem força para cair, mas também não tem força para subir. Vou até dar o refresh aqui no índice do medo e da ganância. Em 29, a gente voltou para o medo extremo. Só que, da mesma maneira que a BTC não consegue subir, a quantidade de alavancados, no sentido short, não para de aumentar. Essa bomba de liquidez talvez esteja alimentando o combustível para uma verdadeira movimentação hecatômbica. Com a quantidade quase que inacreditável de super alavancados, no sentido short, eu só posso expor aos senhores uma coisa. Não há dinheiro para deixar todos esses shortados multimilionários. É muito mais fácil essa galera ter a ver as suas garantias serem usadas para a recompra, agredindo o book no sentido comprador e ver as suas posições liquidadas forçadamente do que todo esse pessoal ficar milionário porque alavancou 100 vezes no sentido short. Isso é até uma obviedade. Não precisa ser nenhum gênio para perceber que isso provavelmente vai acontecer. Gente, essa quantidade quase que inacreditável de alavancados no sentido short vai acabar levando a BTC para algo ali próximo a 64 mil para dar vigência a essa cunha aqui. Eu tenho alertado os senhores que num primeiro momento o que vai fazer a BTC romper essa resistência brutal que é a confluência da média móvel de 200 períodos, essa linha alaranjada aqui, a M&M 200, com o encontro da LTB linkando todos esses topos descendentes que na verdade fazem às vezes da aresta superior da nossa grande bandeira de alta, que é caracterizada por um mastro bem delineado e uma canaleta virtual de baixa formando a mega bandeira de alta, a nossa resistência brutal entre 65 e 66 mil vai ser quebrada por essa quantidade bizarra de alavancados no sentido short. Se a BTC batesse 71 mil dólares agora, pelo Bitcoin Liquidation Map de agora, mais de 8 bilhões de dólares em liquidações forçadas seriam ultimadas para quem está alavancado no sentido short. Ou seja, é a grana dos shortados que vai fazer o gráfico cacomer todas essas ordens de vendas entre 66, 65 e 70. Para poder superar 7,3, aí basta entrarem os institucionais, aí facilmente, porque isso aqui é preciso para poder consumir todas essas ordens de vendas. Depois vai num efeito manada, literalmente. Agora, o que eu quero mostrar para os senhores é que a BTC, historicamente, ela guarda uma correlação com o ouro. O ouro, não sei se vocês estão acompanhando, o ouro, ele enveredou por um viés de alta brutal. Então, o mundo TradeFi, o Dow Jones desenhou uma nova máxima de todos os tempos nessa semana, que se encerrou na última sexta-feira. Olha, o ouro já rompeu a sua acumulação. O DXY, que mede a força do dólar norte-americano contra as principais divisas do planeta e que, historicamente, guarda uma relação movimentacional de inversão com a BTC, o DXY já explodiu para baixo. Aqui no gráfico do DXY, ele explodiu para baixo. A BTC, teoricamente, está devendo uma explosão para cima. Então, eu volto a insistir com os senhores. O mundo TradeFi já promoveu a fuga ascendente. É só ver a máxima desenhada pelo Dow Jones. A Nasdaq só não decolou porque a NVIDIA acabou tombando. Tombou mais de 7% essa semana. Não porque eles tiveram prejuízo, é porque o mercado estava esperando uma receita completamente surreal e veio uma receita ligeiramente surreal. A NVIDIA está crescendo de forma exponenciada, vamos colocar assim. Mas o mercado estava esperando muito e veio bastante, mas não veio aquele prognóstico bizarro que o mercado estava esperando. O fato é que o ouro explodiu. O mercado TradeFi só falta a Nasdaq desencantar, porque o S&P 500 e Dow Jones já estão vulcânicos. O DXY precisava tombar e já foi para o saco. Só falta mesmo a BTC. Gente, vocês precisam entender que o mercado ele elege qualquer narrativa para justificar o rompimento ascendente dessa acumulação. Não sejam inocentes. Esses supostos cripto-influencers que estão propalando a venda, que estão defendendo o desembarque no medo extremo, são os mesmos supostos cripto-influencers que quando a BTC num pump espasmódico explodir para 109, 110 mil dólares, que é o alvo da nossa onda 3 aqui no semanal, são os mesmos que quando a BTC em menos de uma semana explodir para 110 mil dólares e o índice do medo e da ganância explodir para 88, 87, talvez até 90, são os mesmos que vão mandar os senhoritos comprarem na ganância extrema. Aí a BTC corrige de 109 para 88, o sujeito reclama que o mundo cripto é muito violento. Comprem o medo extremo e vendam a ganância extrema e não o contrário, não sejam sardinhas. Pensem como os grandes players, quem não sabe o que comprar e quer surfar vezes 30, vezes 35, vezes 40 ou mais, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, ali eu garimpei, eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Não ousem estar desembarcados disso que vai ser lembrado como a maior transferência de riqueza desse século. Enquanto eu vos falo agora, a Rússia está a poucas horas de iniciar a quitação de obrigações transnacionais por meio de criptoativos. A Rússia legalizou a quitação de obrigações transnacionais via stablecoin. Vocês têm ideia do que é isso? Só se o sujeito for um mineral para ele não entender o que está acontecendo. Enquanto eu vos falo agora, a BlackRock está tokenizando o mercado mais líquido do mundo, que é o mercado obrigacionista de Treasuries, Bonds, T-Bills do Tesouro Norte-Americano. O mundo, o TradeFi, está vendo a tokenização acontecer a toque de caixa agora. A Meta, ex-Facebook, acabou de advertir que o mundo está em vias de um apocalipse quântico, que é um cenário hipotético, onde basicamente a força computacional quântica seria capaz de quebrar chaves privadas de algoritmos criptográficos. Eles basicamente vão iniciar a migração de dados e riqueza para registros em blockchain. Gente, vocês têm noção? Isso, eu já vou adiantar, isso não ameaça a criptografia simétrica e o algoritmo, por exemplo, criptográfico da Bitcoin, por exemplo, já vou falar sobre isso. O algoritmo da Bitcoin é o SHA256, de 256 bits, é uma criptografia simétrica porque usa um par de chaves, uma chave pública, que é essas que vocês entregam para qualquer um para receber BTC, por exemplo. e a private key que está ou num code wallet ou salva num JSON file ou salva num código alfanumérico com vocês. Esse tipo de criptografia exigiria um avanço mais robusto da força computacional quântica. Mas essa advertência da meta ex-Facebook, só isso vai fazer migrar porque essa criptografia que a meta está advertindo como passível de ser ameaçada pela atual força computacional quântica, para quem não sabe, IBM, Alphabet e Google já conseguiram domar toda essa capacidade bizarra de processamento quântico. Eles estão conseguindo criar um algoritmo chamado Grove mas esse algoritmo ainda está em fase muito incipiente de operação, mas eles teoricamente já conseguiriam em poucos meses quebrar um algoritmo criptográfico de primeira geração que é basicamente o que o sistema bancário usa hoje. Essa criptografia assimétrica de 256 bits da tecnologia blockchain exigiria ainda alguns anos e mais robustez da força computacional quântica mas só isso aqui já vai injetar uma liquidez nas DeFi. Gente, vocês não têm ideia da revolução que a gente está em vias de presenciar. Só esse alerta da meta no sentido de que a força computacional quântica vai ameaçar a criptografia da Web 2 só isso já seria suficiente para injetar trilhões e trilhões de dólares na Web 3 que goza de uma segurança criptográfica mais robusta. A segurança criptográfica é quantum resistance que seria aquela segurança imune à força computacional quântica vai exigir para daqui a alguns anos isso aí não é para se preocupar agora vai exigir para daqui a uns 4, 5 talvez 10 anos da blockchain da BTC por exemplo um update quantum resistance para aumentar a para aumentar basicamente a possibilidade de um ataque de força aumentar a resistência em face de um ataque de força bruta justamente por conta da capacidade quase que inacreditável de processamento de um processador quântico mas isso ainda vai levar algum tempo para ameaçar a criptografia de chaves assimétricas como é o caso da tecnologia blockchain mas o que eu quero reportar para os senhores é que o que a gente está em vias de presenciar é basicamente um movimento explosivo o ouro já explodiu o mundo trade fight está explodindo a quantidade de shortados alavancados no sentido vendedor está explodindo está tudo fermentando e os senhoritos tem coragem de vender o medo extremo gente comprem o medo extremo e vendam a ganância extrema desembarcar agora é uma insanidade então eu insisto quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo gemas altcoin alert ali eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo na searafática batalha de 60 mil do bitcoin continua mas as reservas das cefais das casas de câmbio das exchanges centralizadas atingiram mínimos patamares mínimos no ano o que pinta um quadro de alta se a demanda voltar gente isso aqui é mais importante do que para o curtíssimo prazo se o saldo de btc nas exchanges bateu o mínimo do ano é só basicamente ter um sopro de demanda que o preço explode e o meta ex-facebook emitiu um alerta sobre um iminente apocalipse quântico que é um cenário hipotético onde a força computacional quântica poderia quebrar chaves privadas criptográficas por enquanto não há nenhuma ameaça a segurança criptográfica da tecnologia ofertada pela tecnologia blockchain inclusive a meta disse que vai fazer migrar os seus dados para uma criptografia assimétrica que usa um par de chaves pública e privada como é o caso da tecnologia blockchain o fato gente é que o algoritmo criptográfico da btc por exemplo o sh256 256 bits exigiria uma força computacional quântica mais robusta que ainda está em fase de desenvolvimento talvez daqui a uns 5 talvez 10 anos a gente tenha que se preocupar com isso para criar um update um fork basicamente na rede e tornar a blockchain da btc quantum resistance mas isso agora não é passiva de preocupação mas a criptografia do setor bancário essa de primeira geração da web 2 precisa sofrer uma atualização iminente porque alguns desenvolvedores da força computacional quântica já estão criando uma capacidade de ataque de força bruta capaz de quebrar esse algoritmo criptográfico de primeira geração é o novo normal e executivos e líderes da indústria cripto vão lançar um fundo de arrecadação em Washington em favor da campanha da Kamala Harris gente não importa quem vai ganhar se é o Donald Trump ou a Kamala Harris agora eles estão criando um fundo líderes da indústria cripto estão criando um fundo para a Kamala Harris ou seja para a indústria pouco importa se o Trump ganhar seria uma coisa assim mais icônica porque ele se autoproclamou embaixador criptográfico global vai transformar os Estados Unidos numa espécie de capital criptográfica mundial mas enfim se a Kamala Harris vencer agora ela também vai adotar uma postura cripto friendly a própria assessoria dela já tem um líder da indústria dentro do seu gabinete dentro do seu conselho de campanha mais próximo e que provavelmente vai integrar o seu gabinete mais próximo enfim gente tem muita gente dando muita importância para uma eventual vitória do Trump para garantir um futuro mais promissor para a criptografia eu particularmente acho que a pasta já saiu do tubo não importa para mim quem vai se o Trump ganhar vai ser uma coisa mais icônica ele já avisou que quer criar um tesouro nacional norte-americano em BTC mas a pasta já saiu do tubo para ambos os candidatos democrata e republicano a criptografia vai avançar à mercê da política na minha leitura e na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais depois dos dados do índice de despesas de consumo pessoal agora não há nenhuma dúvida o Fed está pronto para o corte da taxa básica de juros em setembro só resta saber agora a grande dúvida do mercado depois que o índice de preços de despesas de consumo pessoal mostrou que a inflação está efetivamente arrefecendo só resta saber qual seria a taxa neutra o que é a taxa neutra seria o target final da redução de juros tem que saber duas coisas a taxa neutra que agora a taxa está em 5,5 será que a taxa neutra é 2,5 é 3 ou é 2 enfim ou é 1,5 esse é o grande questionamento do mercado e outra com que agressividade o Fed vai promover o corte ainda na Seara Geopolítica e Finanças por que Warren Buffett se desfez de 1 bilhão de dólares em ações do Bank of America gente o zoom depois do mercado fechamento de sexta-feira foi justamente saber por que que de repente a Berkshire Hathaway despejou já tinha despejado uma tonelada lá de ações da Apple mas essa do Bank of America pegou o mercado de surpresa eles estão dizendo que há uma mega investigação regulamentar nos Estados Unidos sobre o combate ao branqueamento de capitais e que um dos grandes players do setor bancário que seria um alvo desse dessa investida é dos reguladores seria o Bank of America então é possível que na segunda-feira depois dessa desses um 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 ter se espalhado na sexta-feira é possível que na segunda-feira o Bank of America amanheça tombando vamos ver e os Estados Unidos enviaram mais 800 milhões de dólares para Kiev proteger a sua infraestrutura elétrica de drones e mísseis russos enfim gente o mundo está virado num apocalipse nuclear literalmente a BTC está engolfando forte aqui no diário o corpo real vendedor de hoje está fortemente abraçado pelo de ontem na projeção a nebulosidade desverdeada está criando um embrião isso aqui é um bom sinal na minha leitura essa congestão vai continuar vigente a nossa próxima parada seria algo próximo a 64 para romper isso aqui há vários fatos e muito combustível sendo acumulado o principal combustível é a garantia dos shortados que é com ela que as ordens de fechamento a mercado de recompra vão conseguir carcomer o book no sentido comprador tá bom pessoal se nada fugir do script eu volto amanhã para analisar a própria BTC fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo até amanhã grande abraço fiquem com Deus tchau